Casa Rosa, farmacê, farmacê Tu vai, tu vai, toma sítio Farmacê Tu vai, tu vai, toma sítio Tu vai, tu vai, toma sítio Tu vai, toma sítio Essas horas até hoje 24, 24, 24, 24 24, 24, 24 24, 24, 24, 24 24, 24, 24, 24 Ela pediu pra mim botar E eu botei com força E eu botei com força